. 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 Com os manifestantes que estão querendo Estão manifestando sobre o preço da passagem Sobre o preço do aumento O aumento da passagem do ônibus O carro está atorando no centro Buscando do Guarapuava Buscando do Guarapuava Tati Bagia, próximo da roda ferroviária Desce a borracha! Desce a borracha!